Primeira vez que apanhou e durou a insegurança. A agressão foi ao mesmo, mas o caso passou a ser investigado somente depois da divulgação desse vídeo. Nas redes sociais, um rapaz dentro fica sem roupa, com uma bordaça na boca e é chicoteada diversas vezes. Nós encontramos um rapaz hoje. Ele vive nas ruas, ali perto do supermercado Ricói, na Vila Joaniza, região da cidade de Ademar, na zona sul da capital. Ele contou que tem 17 anos e que foi abrigido por dois seguranças. O supermercado de Petrofobê furtou quatro barras de chocolate. O meu chocolate chegou e eu vou fazer quartinho, me dá uma parte cortada, aí eu consegui falar para alguém e ele vai me matar ainda, ameaçou ainda de morte. Então, maldade de ver. O rapaz disse que essa foi a terceira vez que foi agredido pelo segurança, tanto que merda. E esse resultado de chocolate é do mercado. Ele ainda mostrou o mar que as suas costas. E segundo ele, foram causadas pelas desbotadas. Na rua, desde 12 anos, o rapaz contou que já foi preso por invadir uma residência. E ficou na fundação casa, mas que hoje não deve nada para a justiça. Era a justiça, então foi isso. Ele não deu a maldade. Então, foi verdade. Nós estivemos no supermercado. O gerente não quis gravar a entrevista, mas informou que dois seguranças não trabalham mais lá. Advogados do supermercado estiveram na delegacia e colocaram à disposição da polícia. O responsável pelo rapaz esteve com ele na delegacia para fazer o goretinho de ocorrência. Tem dois dias que eu falei nele, não falou pra mim antes. Não teve pouco medo. O senhor lá passa a silência e o senhor entra fazer uma represária com a dona da escola.